Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, pra começar avisando vocês que amanhã de fato agora já é confirmado vai ter a última atualização massiva aqui da temporada, a versão 19.40 olhem só o que a Epic colocou no Twitter prepare-se para se balançar para a atualização 19.40 que está programada para ser lançada amanhã dia 1º de março o período de natividade vai começar por volta das 6 horas da manhã no horário de Brasília 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal e o paramento de partida será desabilitado com 30 minutos de antecedência então como de costume a atualização vai ser bem cedinha aqui no Brasil e eu vou estar trazendo todos os vazamentos e novidades para vocês e olhem só, não sei se vocês perceberam, mas ali na primeira linha, na primeira frase Epic Games deixou bem claro que vai ter uma novidade talvez envolvendo o Homem-Aranha porque eles colocam né, prepare-se para se balançar então o que isso significa? a única coisa que a galera está comentando é que pode ter relação com o Homem-Aranha afinal ele tem o poder da teia que você balança basicamente é a única relação com o balançar porque não tem outro item que foi vazado que pode ser isso, tá ligado? só se a Epic Games já está desenvolvendo um item, só que não colocou nos arquivos ainda que pode ser parecido ali com o Inter do Homem-Aranha ou sei lá, alguma coisa parecida mas enfim, fiquem espertos pode ser que tenha alguma novidade do Homem-Aranha na atualização de amanhã, beleza? e mano, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é a respeito então de uma nova parceria aí com a tenista Naomi Osaka essa parceria foi anunciada hoje vai ter a skin dela sendo lançada no jogo no dia 3 de março ou seja, nessa semana ainda, já na quinta-feira à noite a skin tem mais de um estilo como dá pra ver e no conjunto tem ali picareta, mochila e asa delta a Epic Games não comentou qual vai ser o preço da personagem mas eu acredito que vai ser em torno de 1.500 ou até quem sabe 2.000 V-Bucks o meu palpite é que vai ser 1.500 mas enfim, se você curtiu então a skin vai ser lançada na quinta-feira à noite então prepare os V-Bucks mas vai ter o campeonato dela acontecendo na quarta-feira, dia 2 e se você participar do campeonato ficar nas melhores posições você pode conseguir a skin de forma completamente gratuita aqui na região do Brasil a premiação vai até a colocação de número 1.000 então se você ficar até a colocação 1.000 você consegue a skin e também você consegue a picareta e a mochila totalmente de graça se você pontuar somente 8 pontos você consegue o spray então o spray você pode só jogar ali as partidas que você consegue tranquilamente porque como dá pra ver na tela esse aí é o sistema de pontuação vai até a posição 75 cada eliminação você consegue 1 ponto também vitória 30 pontos então pra você pegar 8 pontos em 10 partidas é muito fácil então se você participar do campeonato na quarta-feira o spray é praticamente certo que você consegue e boa sorte se você for tentar pegar a skin porque ficar nas melhores posições obviamente não é fácil mas enfim, se você for participar, boa sorte e claro, como eu falei a skin vai ser lançada na loja na quinta-feira à noite caso você não puder participar do campeonato ou não ficar nas melhores posições aí também e galera, outra parada interessante que eu quero comentar aqui é sobre um gesto que voltou na loja anteontem que chamou bastante atenção na comunidade porque o gesto é esse aí que se chama Out West que tem a ver com o Travis Scott inclusive o gesto tinha voltado na loja no final do ano passado mas ele acabou sendo removido depois de algumas horas na loja porque deu aquela polêmica toda no show do Travis Scott e tudo mais só que anteontem o gesto voltou na loja o que chamou atenção na galera porque todo mundo estava pensando que os itens do Travis Scott nunca mais iam voltar a Epic Games inclusive já tinha comentado dando indiretas que os itens poderiam nunca mais voltar eu já tinha falado sobre esse assunto aqui no canal mas o gesto voltou então, tipo assim se o gesto voltou não foi no menor sentido a skin está proibida de voltar também tá ligado? porque o gesto é do conjunto do Travis Scott então o Epic Games adotar digamos que essa parada de não colocar os itens do Travis Scott de volta na loja nenhum deles poderiam voltar tipo, se colocar só alguns gestos e não a skin não faria o menor sentido ter essa proibição somente para as skins no caso então a galera está falando que a skin do Travis Scott a Astrojack enfim, os itens do conjunto podem voltar a qualquer momento sim já que o gesto Out West acabou de voltar então, voltando aquela esperança aí da comunidade porque o Travis Scott é uma skin que muita gente está querendo ela foi lançada no começo de 2020 e depois simplesmente nunca mais voltou deu a polêmica no final do ano passado e mano sendo sincero tipo assim eu estava achando que não ia voltar mais mas agora o gesto voltou então, tipo abriu a possibilidade da skin voltar também não tem como negar tá ligado? e a Epic Games adora deixar itens um bom tempo sem voltar para depois quando volta chama bastante atenção da galera o Travis Scott tenho certeza que se voltar vai estar geral comprando todo mundo que vai querendo a conta vai estar comprando então, vamos ver eu não posso dizer aqui que o gesto do Travis Scott voltando indica que a skin vai voltar a qualquer momento também mas há sim essa possibilidade de acontecer afinal depois daquela treta nenhum item tinha aparecido mas o gesto voltou aí anteontem enfim, comenta a sua opinião se você acha que a Epic Games pode trazer a skin do Travis Scott de volta se você acha que foi somente esse gesto em específico eu não acho que tenha uma exclusividade para esse gesto eu acho que se a Epic Games colocou o gesto de volta a skin pode acabar voltando em algum momento mas enfim comenta o que você acha do assunto aí também e para o pessoal que comprou os pacotes das skins de ski recentemente que chegaram na loja que estava com aquele bug das mochilas a Epic Games já começou a distribuir as mochilas então nas contas afetadas então se você tinha comprado um pacote com uma skin masculina e feminina e não tinha recebido as mochilas dá uma olhada agora ver se você recebeu lembrando claro que a Epic Games está começando agora a dar essas mochilas então pode demorar um certo tempo para chegar na sua conta se for o caso e manos para fechar então falando uma curiosidade do dia de hoje hoje completa exatamente 3 anos que foi lançada a temporada 8 do capítulo 1 que ela foi lançada no jogo então no dia 28 de fevereiro lá de 2019 então 3 anos já que essa temporada chegou a famosa temporada que teve o baú do tesouro sendo lançado que curiosamente voltou no jogo recentemente por conta da parceria com o Uncharted também teve a parada do vulcão no mapa muitas skins legais chegaram naquela temporada que estava já finalizando o capítulo 1 enfim se você jogou na época fique sabendo que agora completa 3 anos já do lançamento parabéns temporada 8 já é uma temporada bem velhinha vamos combinar 3 anos já é bastante tempo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você acha dessa polêmica do Travis Scott o gesto Out West voltou recentemente na loja será então que a skin do Travis Scott pode voltar a qualquer momento também não sei se a galera ia gostar muito porque a polêmica do Travis Scott foi bem rígida mesmo no final do ano passado ainda muita gente criticando o Astro e tudo mais pedindo para os itens de fato nunca mais voltar então o SEBQ Games é colocado de volta tenho certeza que muita gente vai acabar comprando igual mas pode gerar uma certa polêmica enfim comenta aí o que você acha do assunto e se você gostou do vídeo é claro deixa o like porque me ajuda muito também e mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e também para ficar ligado que amanhã vai ter atualização massiva 19.40 que promete ser muito importante afinal vai ser a última atualização importante aqui da temporada então se tiver evento ao vivo já vai ser vazado amanhã é claro como se trata de uma atualização massiva vai ter vazamento de skins itens tudo mais como de costume e eu vou estar trazendo todas as novidades e vazamentos aqui logo amanhã de manhã no canal beleza então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui